Canu de volta, né? A zaga provavelmente Gabriel Xavier e Canu para o jogo de domingo a volta do Canu no sistema defensivo e na direita, gente eu trouxe a informação hoje mais cedo no Twitter, no Instagram do retorno do Arias o Bahia conseguiu o efeito suspensivo o Bahia fez até o Yuri estava falando do cartão amarelo e tal só que o jurídico do Bahia ele fez bem pensado ele fez o que? ó, a gente vai fazer o seguinte ele não força o terceiro ele cumpre contra o Palmeiras o segundo jogo da suspensão que foi aplicada da pena que foi aplicada no Arias que aí ele vai estar já com 50% dos jogos cumprir 50% ou seja, de 4 jogos ele ficou fora 2 automática e o do Palmeiras o resto é só reverter aí em cesta básica e tal e foi o que o Bahia fez conseguiu reverter a punição do Arias o Arias está à disposição do técnico Rogério Senne para o jogo de domingo e aquela pergunta, né? Arias ou Gilberto? eu vi gente falando assim ah, será que ninguém vai cogitar Gilberto na lateral esquerda no lugar de Juba e tal que o Rogério estava utilizando o Cicinho eu manteria o Gilberto você está mudando está querendo voltar a vencer eu manteria o Gilberto esse era o ponto 1 né? então meu time seria Marcos Felipe ou Marcos Felipe o que? o Adriel que eu acho inclusive que o Rogério não vai voltar o Marcos Felipe né? Adriel Gilberto Gabriel Biel, Canu e Juba Caio Alexandre eu tiro o Jean Lucas dali Caio Alexandre Tassiano que Tassiano jogou de atacante não jogou no meio Tassiano Caio Alexandre Everton Ribeiro e na frente Biel junto com Ademir e Lute o meu time seria esse mas ele vai manter o Jean Lucas Rogério gosta muito do Jean Lucas para ele corresponde ao lado tático corresponde no lado defensor sei lá eu mudaria né? e caso o Biel não tenha chance ainda não tenha como começar o jogo todo Acevedo adianta um pouco mais Tassiano ou Everton Ribeiro Caio Acevedo Tassiano Everton Luteo e Ademir pronto não tem muito segredo né? não tem muito segredo mas vamos ver o que é que o Rogério o Anderson é isso que eu acho engraçado volta aí pega uma live do Campeonato Baiano dia que eu falei isso que iriam me bater aqui viu? mas ainda assim é o líder de desarme do time junto com Everton Ribeiro é ele Everton e Gabriel Xavier os líderes ali de desarmes né? mas quando eu falava que Caio é um volante que não marca ah meu irmão é esquadrão não tem jeito mané e aí não sei o que não pode falar mal blá 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 e tá é esquadrão não tem jeito mané tem tempo viu isso tem tempo tem tempo que o não é o esquadrão agora é isso aqui porque falaram que eu não ia sofrer falaram que eu não ia chorar falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória pronto tá nessa pegada aí né? agora tá nessa pegada aí olha só eu vejo essa bola toda em cara a Alexandre encher a bola dele e não é tudo o que venderam muita mídia ele sabe fazer o parangolé dele ele sabe fazer o parangolé dele alô Paulo um abraço pra você tamo junto tá por aqui viu Paulo brigadão aí pelas orações tá tudo ok graças a Deus mas eu achei que Caolinho entrou bem no segundo tempo o que você achou eu acho que Caolinho tá precisando tomar uma vitamina é isso que eu acho Caolinho tá caindo fácil demais encostou tá caindo encostou pronto derrapa não é como no ano passado que Caolinho arrancava driblava tomava porra olha o gol do Palmeiras Bahia e Palmeiras ano passado que ele toma umas duas bicudas na canela e não cai hoje os caras tão botando o corpo o braço sei lá tá tomando a bola de Caolinho igual o toma doce da mão de criança time que ninguém marca não ganha como anda as negociações com o Everson só uma coisa eu tava hoje falando com o Marcelo Viana né tipo o Yuri compartilhou uma postagem lá do pessoal da Itatiaia e aí falando que o salário de Everson seria algo na casa de um milhão de reais e tal acho que Everson ganha mais de 500 mil não vem pra ganhar menos não vem pra ganhar o mesmo pra ganhar o mesmo fica lá então vai ter aumento lógico não tem nem o que discutir isso daí né ele tem contrato com o Atlético pra vir pro Bahia pra ganhar mais né ah mas eu não pago então também deixa como tá e pronto né deixa como tá e pronto e vamos que vamos é deixa eu ver aqui a da Colé é mas assim Bia também completou até a informação dizendo que o Bahia não vai fazer loucura eu vou aguardar né porque ninguém da diretoria do Bahia fala o que vai fazer ou o que não vai fazer tipo assim é eu lembro quando chegou pra mim e pra Yuri que o o Iago Felipe não seria 8 ou 10 milhões né que era na casa dos 6 e que o Bahia ainda usou o Daniel pra abater o valor né então vamos exagerar aqui deve ter vindo por 5 5 e meio né e pronto pra o que jogou caro pra o que rendeu em campo pra o que deu ao Bahia caro nos últimos jogos o Bahia perdeu o toque de bola de Rogério é engraçado que o cara tava dando até passes de Iniesta prestava prestava então passa pra outro time cara Alexandre e vamos ver eu não falei que não presta falei que não marca se tem déficit de atenção aí eu não sei viu Fábio mas eu não falei que não presta falei que não marca só isso só isso cara Alexandre é um jogador superestimado não marca bem não ataca bem e só toca pro lado até os lançamentos que fazia no início do ano acabaram acabaram ou mandaram acabar né tem que saber também tipo se não tem ordem pra que você vai lançar essa bola lá se você pode dar do seu lado né às vezes gente só tá acatando ordem apenas isso apenas isso não obrigado às vezes só tá acatando ordem e pronto e a gente tá aqui pô o cara parou de fazer será que parou ou no bom sentido ou pararam ele né o que será que aconteceu aí vamos que vamos aí Jorge tá perguntando aqui você acha que Arias vai ser titular eu acho que sim eu acho que ele vai tirar Gilberto vai votar Arias eu não faria isso eu manteria Gilberto eu manteria Gilberto eu não votaria o Arias e se ele botar o Gilberto olha só o que eu vou dizer pra vocês aqui quantos jogos a Arias tá jogando jogando os 90 minutos né jogando os 90 minutos Gilberto jogou os 90 contra o Palmeiras se ele botar o Gilberto com Arias no bando ele vai tirar o Gilberto vai botar a Arias no jogo se ele manter o Gilberto ele vai tirar o Gilberto depois e vai botar a Arias no jogo por que não fazer o contrário porque a Arias baixa e tipo ele muda o lado esquerdo e joga o Arias como um um ponta libera a Arias sendo que Gilberto ataca muito melhor do que Arias por que ele não vai mudando o cara tipo tira a Arias e bota o Gilberto pra atacar no segundo tempo não bota não vai então pra mim tipo eu torço pra que o Rogério eu acho que essa reta final o Rogério vai assim ó vamos lá o que é que vocês querem eu vou fazer o que a torcida tá pedindo é pra fazer o que é pra botar Everaldo no banco vem Everaldo e Tassiano sai daí do ataque só que repito Tassiano jogou de atacante contra o Palmeiras ah é pra botar Cauli no banco vem Cauli pro banco pronto é o que mais que vocês querem né tava dizendo quer Juba na dele só que hoje não tem ninguém pra jogar ali do lado esquerdo aí vai ter que ser Juba na esquerda e acabou ele não vai jogar Gilberto pra lá ele não vai botar Cicinho no jogo tem que ser Juba ali e pronto né mas a insistência em manter o Jean Lucas de titular na minha opinião sem fazer nada sem fazer nada né e vamos Marinho 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 Júnior